Eu acho que a maior importância desse curso é a primeira coisa, a articulação que eu quero fazer entre o gestor ou a instituição do Serviço da Secretaria de Saúde e Arribação Estatal, na perspectiva de construção conjunto, tanto do conteúdo matemático, como partindo das necessidades do serviço, da limitação dos problemas e das possibilidades de avançar Tanto na perspectiva da tutoria, é um curso de educação de distância, onde a gente propor o maior número de profissionais é capilarizar esse processo de formação, envolver municípios menores e mais distantes que nós fizemos a distribuição da rua, nós temos todos os municípios da micro-regiência, trabalhadores e gestores da tributação da ASCAMI, por isso que a gente fortalece a atenção primária inicialmente na Bahia. Eu acho que é um investimento importante, feito e gostado, e é um investimento importante que ainda se leva a paz no processo de formação dos trabalhadores da TASCAMI. que o gallo thermal entre!! ******** S$SSÀ S$SSÀ